E aí novinha, calma aí, vamos trocar uma ideia e dar uma conversada Tu é de qual favela? Tu é de qual quebrada? Tu é de qual favela? Tu é de qual quebrada? Tu é de qual favela? Aí depois nós vai pro resumo, sua se apeca Primeiro fala o nome, depois tu joga, 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 tcheca Primeiro fala o nome, depois tu joga, ui Primeiro fala o nome, depois tu joga, ui Primeiro fala o nome, depois tu joga, ui, 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 ui Vai piranha, vai, 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 não vai piranha, vai, vai, não vai piranha Tem que trabalhar bem com a chota pelo dinheiro que ganha Vai piranha, vai, vai piranha, vai Tem que trabalhar bem com a chota pelo dinheiro que ganha Eu tô no baile de favela, tranquilão Tipo como, tipo como, tipo como Se vir uns homens, eu corro, se vir em tcheca Eu como se vir uns homens Oi, seu bebê, seu bebê é um carirei, já era Sou uma na favela, bebê é um carirei, já era Eu sou uma na favela, bebê é um carirei, já era Eu sou uma na favela, bebê é um carirei, já era Eu sou uma na favela, tô no, ah, 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 ah E aí o moleque tá tranquilo, tava, tava, tava Tava rendu a pé na saca pra pegar maconha Para com isso, eu pego uma bala sem vergonha Para com isso, pego uma pala sem vergonha Para com isso, pego uma pala sem vergonha Tava rendu a pé na saca só pra pegar maconha Para com isso, pego uma bala sem vergonha Para com isso eu pego uma bala sem vergonha Para com isso eu pego uma bala sem vergonha I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you